Os Donos da Bola, oferecimento Skin, gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Boa tarde amigos, os Donos da Bola desta sexta-feira no ar e olha com muitas informações para você. Já quero apresentar aqui os nossos convidados, tradicionalmente na sexta-feira a gente fala muito de Granalde, rodada final de Campeonato Brasileiro. Ayrton Ruschel, boa tarde, obrigado pela tua presença aqui conosco. Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês. Voz tricolor do programa. É, e encontrar sempre o meu, como eu digo, ex-adverso, né? Mas é muito legal estar aqui com vocês. É o quê? É o meu ex-adverso. Ah, por isso que tem que dizer ex-a, eu ia dizer não, corrija pra pena. Não, 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 não é pra pena. Se o cara não prestar... Luciano Davi, boa tarde, tudo bem, obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde, Meneghete, boa tarde aos amigos da bancada, prazer enorme estar participando com vocês aqui da última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Isso, né? Teremos às 17 horas a última rodada. Rodada quente. E você participa conosco no nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram, que tem o mesmo endereço, Twitter, arroba Donos da Bola RS. Central Band do Esporte, boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghete, está acontecendo neste momento, no Rio de Janeiro, o julgamento dos jogadores do Internacional, pegos no exame antidoping, Newton e Wellington Martins. A dupla está sendo representada pelos advogados Daniel Cravo e Rogério Pastel, com o Giovanni Gazem, que é o vice-presidente jurídico do Internacional, acompanhando no Rio de Janeiro. Estes são os representantes do trio Colorado. Algumas informações importantes a gente vai falar mais na sequência. O Inter acredita na absolvição do clube, porque ambos assinaram um documento se responsabilizando pelo que fizeram. Mas o Colorado já sabe, Meneghete, que eles serão punidos, até porque já está no mercado buscando reposições. Aliás, dois novos, dois, não só o Fernando Bob, tem outro volante, já estão contratados. Perdão pela minha ignorância, João, eu não conheço o vice-jurídico do Internacional que está no Rio de Janeiro. O Daniel Cravo a gente conhece, é um advogado já com milhagem nos tribunais lá da CBF, está acostumado, fez defesas importantes do Internacional. O vice-jurídico do Internacional, por acaso, ele é advogado? Ele é advogado, ele é advogado sim, ele é advogado. Eu me sinto, obrigado pelo esclarecimento, João, me sinto na obrigação de perguntar, o que o Inter tinha até a semana passada, um vice-presidente de mídias, que é na verdade a vice-presidente de comunicação social, que era a cirurgião plástica. Eu até não sei por que ele saiu, uma grande figura humana, eu não sei se o Marcelo Otton, né? Isso. Eu não sei se ele sofreu algum assédio de algum clube, de algum veículo de comunicação, de repente foi assediado por algum veículo de comunicação, que o levou, ou por algum clube de futebol, pelos serviços prestados ao clube, mas ele saiu. O Internacional não tem diretor médico. Um dos responsáveis, um dos diretores da categoria de base, o Rec nos informou ontem aqui, ele é oriundo de um banco, é gerente de banco e até dizem que é o Gilmar, né? É uma grande figura humana. Gente boa, gente boa. Então eu me sinto na obrigação de perguntar se o vice-jurídico é advogado, o que eu acho que seria de bom tom. Então, João, está fazendo uma coisa que você não precisa... É que eu não conheço. Não, imagina. Peço desculpas pela minha desinformação. Desculpe, Chico, por favor. Não, não, eu disse que seria o mínimo, né? O vice-jurídico, se é advogado, mas não é uma... Não, mas o vice de comunicação tem que ter alguma passagem por comunicação, tem que ter um diretor médico. Tu não pode ter, por exemplo, um vice-jurídico condenado. Essas coisas, essas barbeirais, tu não pode cometer numa gestão que se dissere e profissional. Por isso que uma certeza você pode ter em relação ao internacional. Qualquer desses que você arrolou aí, qualquer desses, todos eles são amigos do presidente Vitório Pinto. Está bem, é o que eu disse aqui. Às vezes uma gestão, quando ela vai para o rumo da ação entre amigos, quando fica isso, por isso que eu não falo isso, é que eu também não vou imaginar que o presidente vai trabalhar com inimigos. Não é isso que eu estou defendendo. Mas quando fica uma ação de amigos, vamos ajudar aqui, ajudou na campanha, bota ali e tal, começa a dar essas barbeirais. Meneghete, eu sei que você vai priorizar os nossos convidados, que merecem e têm mais conteúdo até do que eu, mas eu só quero situar uma situação. Antigamente, se dizia que futebol era igrejinha. Nós, na vila onde morávamos, no colégio, nós fazíamos uma igrejinha para fazer funcionar a engrenagem. O Grêmio dos anos 90, ainda em tempos idos, onde o marketing não era tão evoluído, onde não havia tantas ingresilhas no futebol, o Grêmio funcionava com uma igrejinha. O Internacional, na década de 70, funcionava como uma igrejinha. Hoje, igrejinha é aqueles botecos que o cara diz no fim de semana que vai passar na igrejinha. Não serve mais para nada. Tem que colocar gente competente, gente do ramo, gente do métier. Eu não ia colocar o Ruxo e o Davi nesta bola dividida, mas o Davi já se arvorou lá. Então, eu ia perguntar sobre o julgamento. Não, é que é o seguinte, Meneghete, a gente pode falar depois. Uma coisa que me preocupa muito é a questão desse julgamento. Mas, por isso que a gente tem comentado repetidas vezes, com relação à questão de se profissionalizar os clubes no Brasil. Não é possível que um clube do tamanho do Internacional, com um orçamento de 300 milhões, Volto a repetir aqui, 300 milhões, seja administrado por amigos. Nada contra as pessoas. Nada contra as pessoas. Veja bem, o Vilmar, que está lá na base, já conversei com ele, um cara espetacular. Está se esforçando muito, extremamente competente no que está fazendo. O vice-presidente jurídico, da mesma forma, é uma pessoa muito competente no que está fazendo. Acho que está muito bem encaminhada essa situação dele, com relação a ter o acompanhamento do escritório do Daniel Cravo e do Rogério Pácio, que são realmente escritórios que têm uma experiência barba. Só que os clubes no Brasil têm que se profissionalizar. Têm que se profissionalizar. É só ver o retrato do que está acontecendo com o Vasco. Os clubes no Brasil hoje são um retrato da figura, na minha visão, da figura do presidente do Vasco. É o fazer por fazer, é o convidar amigos. Quer dizer, hoje o Internacional tem uma gestão com 30, 40, 50 conselheiros, diretores, que são conselheiros do clube. E a parte profissional do clube fica onde? Daqui a um ano, um clube com mais de 100 anos, daqui a um ano, começa tudo do zero. Com um orçamento de 300 milhões, de 2016 para 2017, entra uma nova gestão, ou quem sabe continue essa. Eu costumo dizer aqui, o presidente Fernando Carvalho deu certo, primeiro, porque foi um grande estadista, e segundo, porque teve cinco anos para administrar uma gestão que teve o seu sucesso no ápice. O ápice do seu sucesso em 2006. Deixa eu dar a minha contribuição, porque eu vivi no Grêmio exatamente essa transição. Iniciei os anos 2000, ali fiquei uma década, praticamente, em várias gestões no Grêmio. E digo que vivi essa transição porque peguei a época amadora, quando nós ficávamos trabalhando nas nossas atividades, nossos escritórios, no meu caso, a advocacia, no escritório, até as cinco da tarde, e chegava, então, no clube e ficava... Tinha até um isquinho no final da tarde. E ficava... Tinha para quem tomasse, né? Mas ficava toda uma administração do clube te aguardando chegar... Isso mesmo. Para que tu pudesse, então, desatar os nós, assinar as coisas que fossem precisadas. É evidente que o tempo nos mostrou que isso não daria certo. Tu não podes administrar um orçamento dessa quantia com essa metodologia. Mas mais que isso, se descobriu que não se podia mais aprender no clube. O que é aprender no clube? Tu é meu amigo, tu me convida, tu sabe que eu sou esperto, que eu vou estudar, tu vai me botar lá no marketing, eu vou fazer um cursinho intensivo por correspondência, em 30 dias eu entendo tudo de marketing, né? Se aprendeu que isso também não era mais modelo. A velocidade dos negócios, a necessidade, a exigência que precisa hoje, tu precisa de expertise, tu tem que chegar sabendo mais do que quem vai trabalhar para ti. E aí sim, busca um executivo, busca um executivo do tamanho do clube, né? Ele é o melhor, ele está no Rio de Janeiro, quanto é que ele custa? 60, é barato. É barato. Se acha, se paga 500 para jogador, mas acha que seu executivo custa 50, ele é muito caro. Não, tu traz um executivo de ponta, traz de Maceió, traz aonde quiser. Se ele é o melhor do Brasil, pode pagar. E se ele não der a resposta, limite ele, porque é CLT. É isso aí. Isso é uma regra de iniciativa privada. É isso. O que você está defendendo é isso, e o Davi também. Mas sabe qual é o problema dos clubes, Meneghete? Eles já estão pensando na próxima eleição. Sabe que ainda usam aquela frase, agora é a vez do fulano. Mas onde é que está a vez do fulano? Tem que ter vez, voz e competência. Agora a vez do fulano, porque ele está lá há muito tempo. Tinha uns que jogavam peteca, chegaram no clube, eu nem conhecia. Em Grêmio Internacional. Não dá para inventar, né? Não dá para inventar. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de bola dentro do campo. Pode parecer até pensamento mágico, mas o Internacional está vivendo, nesta última rodada do Campeonato Brasileiro, o mesmo filme de 2011. Naquela temporada, precisava vencer dentro de casa e ainda secar um adversário. Por enquanto, Argel faz mistério na escalação. Na vaga de D'Alessandro, fica a dúvida entre Alex e o jovem Andrigo. E se Lisandro Lopes não atuar, Bruno Baio entra no ataque. As lesões atrapalharam um pouco. A gente fez dois jogadores importantes. Agora é explorar, ver se eles vão ter condições de jogar. E se eles jogarem, tenho certeza que vão te ajudar muito. O jogo contra o Cruzeiro promete ser tenso, porque o Inter não depende só de si para chegar ao G4. Além da vitória, o São Paulo precisa perder para o Goiás. A gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fazer a nossa parte, a gente não passa do mesmo jeito. Então, a gente não vai prestar atenção na torcida, não vai prestar atenção no placar do São Paulo. A gente vai ver isso só no final do jogo. Essa história de ter que vencer e secar o adversário para chegar a Libertadores não é inédita. No Campeonato Brasileiro de 2011, o Inter viveu uma situação muito parecida. E o desfecho foi positivo para os colorados. Na última rodada daquele ano, teve Grenal no Beira-Rio. O Inter venceu por 1x0 e terminou na quinta colocação, o que deu a vaga ao time. Mas isso só aconteceu porque o Coritiba havia perdido para o Atlético Paranaense. Detalhe, o Atlético ganhou e mesmo assim foi rebaixado. O que pode acontecer com o Goiás nessa rodada? A gente sempre se apega nesses pontos positivos. A gente tem que entrar totalmente focado para conseguir os três pontos aqui. E no final do jogo a gente vê o que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Tenho certeza que a gente está vivo e pode acontecer sim do Goiás ganhar lá. O Beira-Rio deve receber grande público. O preço dos ingressos foi reduzido. É a última chance. O último jogo. E o Inter se espelha no passado para um 2016 melhor. O nosso debate aqui, ele vai a matéria, ele vai break. Antes do programa eu já tinha debate aqui. O Davi, por exemplo, chegou um pouquinho antes aqui e já estava falando mal do Rússio há meia hora. Eu tenho chegado atrasado para me poupar. Porque jornalista não é cofre da informação. E eu, graças a Deus, não falo mal de ninguém. Mas, Chico, agora a gente vai falar de churrasco, né? Coisa boa, Meneguete. Final de semana, sexta-feira, sabe como é que é. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu vou falar agora. Até porque todo mundo adora churrasco, né? Eu mesmo sou doido por um, já estou esperando o final de semana para isso. Mas tem uma outra coisa que eu gosto muito, adoro, que é pão de alho. É bom, né? E o pão de alho da Santa Massa, gente, é uma verdadeira delícia. Já virou até tradição, não é mesmo? Tenho certeza que você, quando vai comprar a sua carne, não esquece do pão de alho de Santa Massa. Que é o único crocante por fora e cremoso por dentro. Somente ele é feito com ingredientes de qualidade e uma receita única. Esse é o segredo. Indispensável para o seu churrasco ficar completo. E não tem cerimônia, viu? Dá para fazer na churrasqueira, dá para fazer no forno e até no grill. Samira, por gentileza, que eu não sou bobo nem nada, né? Hoje é sexta-feira. Eu não vou esperar o final de semana. Tudo bem, Samira? Como vai? Claro. Experimentar aqui. Experimentar não, né? Nossa Senhora. Só provando para explicar. E eu sei que a maioria do telespectador já conhece. Churrasco completo. Desculpem a boca cheia. Está maravilhoso. Deixa o pratinho ali para mim. Claro. Que quando eu sair do programa eu vou completar o serviço aí. E vou distribuir para o pessoal aqui, que eu não sou egoísta, né? Tem que ser pão de alho Santa Massa da Santa Massa. É um legítimo pão de alho para você aproveitar o seu churrasco. Eu vou dizer o seguinte, se tiver o pão de alho não precisa nem da carne. Obrigado, Samira. Valeu, Meneghete. Obrigado, Chico. Chico Garcia assediando o pão de alho Santa Massa da Samira. É um negócio impressionante. E é bom. É que a gente fala em assédio. Ô, Luciano Davi, tu está com esperança ainda de Internacional ir para Libertadores ou não? Meneghete, se repete bem em cima do discurso que vocês apresentaram aí. Se repete a mesma questão do ano passado. O Internacional aos 51 minutos se classificou para Libertadores. O Internacional tem um grande problema dentro do seu vestiário. E eu vou me incluir nisso, porque em 2012 eu passei por esse problema. O Internacional tem um vício de achar que vaga na Libertadores é o suficiente. Quando eu entrei em 2012 lá, eu entrei com o discurso de ser campeão brasileiro, porque o Internacional desde 2012, há 33 anos, não era campeão brasileiro. E dentro do vestiário já existia esse discurso, tanto no quadro diretivo, quanto dentro da comissão técnica, quanto com relação aos jogadores, de que vaga na Libertadores era o suficiente. Depois, se pudesse, quem sabe, a gente atingiria o título. Porque ao contrário, pensa em ser campeão, se não conseguir ser campeão, que é uma vaga só entre os 20, uma vaga só entre os 20, se não conseguir ser campeão, tenta pegar uma vaga na Libertadores. O Internacional, de novo, está sofrendo. E no último minuto, quem sabe, pode ser que se classifique para uma vaga na Libertadores. E o que prejudica mais... Tu acha que é possível, então? Eu acho que é possível. Eu, como torcedor, como ex-dirigente, acho sim que é possível. Nós estamos dependendo de resultados paralelos, que é pior, que estatisticamente diminui muito a nossa chance. Mas eu acho que é possível. Não é para Guedes com a vaga, Rúcio? Eu só ia dizer o seguinte, antes do Rúcio, por gentileza, no discurso não é esse, porque o D'Alessandro disse que não comemora a vaga. Não, mas esse é o discurso do D'Alessandro, a gente sabe que ele comemora e comemora... Na verdade, ele não deu um discurso... Já mostramos aqui, né, Chico? Ele não deu um discurso pró-inter ou pró-tese dele. Era para atacar o Grêmio. Eu procuro ser coerente comigo mesmo, né, para que vocês me deem crédito e me convidem para participar dessa qualificada bancada aqui. Eu, em julho, já lembrei isso aqui, quando o Grêmio estava no seu melhor momento, melhor momento, o Grêmio estava ali, apontado com a melhor equipe brasileira, vinha daquela vitória com o Atlético, partidas assim, partidas... Logo depois emendou 5 a 0. Teve uma pequena queda no final de julho e depois emendou 5 a 0. O Grêmio vinha com uma estrutura, se via um bom futebol, e eu pedia já naquele momento contratações. O que eu via? Eu, ao contrário de me portar como torcedor, que fica ali torcendo, acha que todos os domingos serão iguais, deslumbrava da necessidade de reforço. Então, era visível que o Grêmio não conseguiria disputar o título com aquele plantel, porque tinha uma boa equipe, mas não tinha um plantel. Bem, essa é a visão que tu tens que ter pretérito. Depois do fato acontecido, chegar em novembro, é evidente que eu tenho que comemorar a vaga, porque a vaga dá o tamanho que tu terás no ano seguinte, porque ela altera o teu orçamento, ela altera o teu nível de contratação, ela altera o teu potencial para o ano seguinte. Então, se eu não comemoro o título, é por outros motivos. Agora, também não vou ficar me fazendo de bobo e dizer que não é bom estar na Libertadores quando tu muda de patamar. O problema todo é o seguinte, quando na primeira rodada o Internacional já estava na Libertadores, eu disse aqui até o Meneguetes, não, para com esse negócio. Ter a neurose Libertadores, aí a neurose de ganhar Libertadores ferra o Campeonato Brasileiro. Todos os clubes que foram adiante na Libertadores ficaram alo largo, no meio do caminho, no Campeonato Brasileiro. E o Internacional não foi acessível. É, mas em 2006 o São Paulo foi campeão brasileiro, disputou o título da Libertadores com o Inter, e o Inter ganhou o Libertadores em 2006 e foi vice-campeão brasileiro. Essa quarta vaga, Meneguetes, desculpa, essa quarta vaga é da pré-Libertadores? Pré-Libertadores. Sim, aqui é um outro grande problema para começar uma pré-temporada, que tem a Florida Cup, que é uma viagem já cansativa, que já começa tardio, é tardia, infelizmente, eu não gosto da pré-Libertadores, mas claro que a gente quer a vaga, que a gente quer a vaga. Eu ouvi o presidente do Grêmio falando que o Grêmio... Já o Rec vai me jogar contra o Romildo de novo. Eu já sei o que o Rec vai fazer. Eu vou fazer, desculpe, eu vou te ver o meu Grampadores, o ano que vem, é deficitário. Eu vou fazer o conhecimento sobre isso, que o Rec vai me jogar contra ele. Eu acho que ele não fez essa conta direito. O Vitório falou isso também. Ele errou na matemática. O Vitório andou dizendo que muitas vezes não vale a pena porque aviões fretados custam muito dinheiro e tal. O Vitório falou que não vale a pena quando tu não ganha. Não, mas o Rec é o Rec que me provoca. Essa pauta só pode ter sido pedido pelo Rec. Agora é roxo que ele está adivinhando o meu pensamento. Porque eu vou ficar bravo. Senhores, quanto vale um jogador que inicia uma Libertadores desconhecido e termina essa Libertadores com um jogador de ponta? Ele vale 20 milhões de dólares? A partir daí eu não discuto mais. Porque eu vou desaprender futebol. Eu vou desaprender futebol. Estou contigo. Estou contigo. Eu vou desaprender, meu negócio. Afino o meu relator. Mas não, pode. Eu vou disputar uma Libertadores da América. Eu vou ser visto pelo mundo inteiro. Se tiver varinha no saco. Eu posso chegar num mundial. Não, mas mesmo que eu não chegue no final. O meu jogador, Rec, se eu fizer uma campanha bonita, o meu jogador de um, ele pula para 10. O Rec, tu acha que o Alisson ia para a seleção jogando o Campeonato Gaúcho? Eu ia comentar isso. Eu ia comentar isso agora. Só desculpa, Rec. Aí nós podemos buscar aí outros goleiros que tiveram. O Tafarel. O Alisson fez uma baita Libertadores da América. O Tafarel foi para a seleção antes de disputar a Libertadores. Ele foi para a seleção. O Alisson teve três momentos distintos em termos de valorização. Que foi, primeiro, estar no Internacional, depois participar de uma Libertadores Internacional e depois ser goleiro da seleção. Quer dizer que se fechar o gol do Campeonato Brasileiro é pouco? Não. Não, claro que não. Eu estou falando em valorização agora. Eu estou falando em valorização. Olha o que esse jogador, que foi o que você comentasse, olha o que esse jogador valorizou com relação a ter participado da Libertadores e com relação a ter assumido a seleção brasileira. O Jefferson, que terminou, antes de machucar, sendo questionado por boa parte da imprensa, foi jogar a Copa América. Tu acha que é pelo Campeonato Gaúcho que ele fez? Não, aí foi pela vontade do Dunga de convocar ele. Bom, mas ele fez alguns jogos da Libertadores que ele foi bem, né? Ele estava num time bem ajustado. Eu acho que é isso, né? E aí eu comento o seguinte, com relação a essa questão da vaga da Libertadores. O Internacional, no último minuto, pode estar se classificando, porque todos os jogos no domingo são às 17 horas. E aí nós ainda não temos um planejamento. A gente não sabe se vai planejar o clube para uma Libertadores no ano que vem ou para um Campeonato Brasileiro para dar o chão. É complicado. Desculpa, a probabilidade maior é do Internacional não jogar a Libertadores. É improvável que o Inter chegue na Libertadores, então monto o planejamento sem a Libertadores. E é o que eu digo, quando é que começa a Libertadores? Mas aí é a Libertadores. No Rio de Janeiro. Então, tu está confirmando o que eu estou dizendo? É a Neura Libertadores. Se jogar o Campeonato Brasileiro... Mas tu não vai conseguir me provar que é ruim jogar a Libertadores. Eu não estou conseguindo entender a REC em casa na tese do meu amigo REC. O Jack disse que é ruim jogar a Libertadores. Não, ele está dizendo que é ruim. É Neura Libertadores. Achar que tem que contratar o Prato e não pode contratar o centroavante do América Mineiro, que eu sempre esqueço. O Toscano. O Toscano. Ou o Caça-Rato lá. Não, o Caça-Rato é outra história. O Toscano foi artilheiro da segunda divisão e o rei das assistências. Está indo para a Europa. Mas não serve para jogar, porque ele já tem 30 anos. E aí, para jogar a Libertadores da América, tem que contratar o Paulo Guerreiro... Ah, mas o investimento é maior mesmo. Mas eu sei porque eu... E eu falei aqui, não redunda em título, não ganha garantia de título. A única comparação que eu estou fazendo é que o Grêmio já está classificado para a Libertadores, ou seja, tem condições de se planejar um pouco mais cedo que o Internacional, e o Internacional vai se classificando. Não vai nessa onda, presidente Rodrigo. Siga com os pés no chão. A gente não pode... Manda 15 embora para contratar dois, aí está certo. O grande problema é quando a gente faz tese em cima da exceção. A tese é construída em cima da maioria dos fatos. É óbvio que se eu contratar jogadores argentinos, jogadores uruguais rodados, eu terei potencial maior do que se eu contratar um do Novo Muro, um do Caxias... Um do América Mineiro. Um do América Mineiro. Pô, mas isso é uma obviedade se eu discutir isso... O Inter de 2006 nega isso. O Grêmio de 95 nega isso. O Grêmio de 95 nega isso, lógico. Em todos os outros 20 anos, essa regra valeu. Só não valeu nos dois anos. O São Paulo não tem lógica. Nem sempre tem lógica. Como é que não tem? Tem que fazer um time com... O Luciano Davi foi contraditório ao extremo. Ele disse que tem que fazer um time para ganhar o Campeonato Brasileiro. Então não precisa fazer um time para ganhar o Brasileiro e o outro para o Libertadores. Faz um time só. Um time com o Luiz Adriano, com o Pato, com o Edinho, com o Hélito Monteiro, com o Bolívar. Reque, só um pouquinho. Reque, eu não falo em time, eu falo em grupo. Se você está participando de um gauchão, como é que vai ser o nome da liga? Primeira liga, né? Liga Suminas Rio. Primeira Suminas Rio, gauchão, Libertadores e Brasileiro. Tu tem que ter grupo, tu não tem que ter time. É só essa o comparativo que eu estou fazendo. Mas como Libertadores ou sem Libertadores tem que ter time, tem que ter grupo, tem que ter lógica e tem que pagar as contas. Tem que ter grupo, tem que ter grupo. Se não pagar as contas... Eu acho, por exemplo, que as alterações que o técnico do Grêmio fez com relação às últimas partidas do Grêmio são muito mais por limitação do seu banco do que pela inteligência do técnico. Evidente, evidente. Mas é isso que eu bradava em julho. Eu digo, nós vamos acabar queimando aquilo que é o maior sucesso, o case que o Grêmio trouxe para esse ano, que foi o Roger. Porque, por mais capacitado que ele seja, se ele perder dois, três anos, ninguém suporta. Tu tens que ganhar. Tu tens que ganhar. E tu tens que qualificar o melhor. Só que eu sou uma mala nesse negócio de análise. Não, eu sou uma mala. Ponto. Vamos ali. Vamos embora. É o que é o destino que eu não acho. Eu tenho uma história muito grande. Eu sempre, na minha vida, desde que eu vendia pastel aos oito anos, eu enxergava cinco anos na frente. Cinco anos na frente. Eu quero que os clubes consigam um dia enxergar um ano na frente. Eles não enxergam. Sabe por quê? Agora está estourando aquilo que eu estou dizendo há dez anos. Estourou o negócio da arena, que eu avisei que ia estourar. Que todo mundo dizia, meu Deus, como vai falar mal de um estádio tão bonito. Vocês vão ver o custo desse estádio bonito. Eu avisei que contratando 200, 300 jogadores, um dia viria a conta. E veio a conta, e veio num momento de desorganização que até prazo estão perdendo na Justiça do Trabalho no Internacional. Sempre vem a conta. Não, mas aí está perdendo prazo também, porque o teu departamento de juízo é incompetente. Exatamente. E está perdendo prazo que eu também tinha essa informação. A política de administração é parecida com a época. A época se contratava a rodo. Agora se protege com muito pouco cuidado. Já teve até julgamento da revelia lá, viu? Beleza, o senhor quer dizer a questão. Até porque vão me cobrar, na condição de conselheiro da OAB e participar das reuniões de conselho, o ato de advogado é privativo do advogado. Tá bem, é bom deixar claro. Se fique claro, o artigo no nosso estatuto, o arte de advogado é privativo do advogado. A prática da medicina também é assim, né? Se não, meus colegas de conselho lá vão brigar com isso. Não é verdade. E os rábulas? Tá, não, mas não assina, né, Rec? Não assina, mas faz tudo. Não assina. Faz tudo. Faz mais do que o advogado. João Batista, vai lá, João. Sobre as cotas, sobre as cotas da Copa Libertadores da América é o seguinte, no orçamento do Grêmio para o próximo ano, eles colocaram que o clube ganhará 770 mil reais apenas para disputar a primeira fase. E o Grêmio projeta uma despesa com custo de deslocamento, hotéis, enfim, alimentação dos jogadores de 550 mil reais, ou seja, um pouco mais de 200 mil de lucro, apenas nesta questão das cotas de televisão, para deixar claro para o torcedor. E é isso que contesta o presidente Romildo Bolzano, que está tentando pleitear, ele recebeu da Comebol uma esperança que o valor ele irá melhorar, mas ele está tentando pleitear pelo menos 200 mil por partido, o que daria na primeira fase 1 milhão e 200 mil apenas para disputar. E aí, ficaria assim, 500 mil de despesa, mais 500 e tanto de lucro. É isso que o Grêmio quer, é isso que o Grêmio está reclamando, Benegraim. É, o problema é que para falar com o presidente da Comebol hoje, tem que entrar no presídio lá da Suíça, né? Eu ia perguntar. Está preso, né? Não, mas o Daniel tem o caminho. Quem é que o Grêmio do Grêmio encontrou para conversar lá? É, está preso. Agora é o seguinte, ó, é que tem essa questão da televisão e tem viagem, tudo bem. Agora, tu agrega venda de produto e material esportivo. É óbvio que o Grêmio vai vender mais camisa estando na Libertadores. Agrega isso aí. Quadro social, é óbvio que é mais fácil tu botar de sócio o Rec ou o Chico do Inter e do Grêmio se estiverem na Libertadores América. Tu agrega o que o Rússio falou aqui, valorização de jogadores. O Valdívia não teria o valor de mercado que tem hoje se o Inter tivesse quitado apenas o Gauchão, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Sem dúvida. Sacha, o próprio Jefferson. O Alisson. O Alisson, principalmente. Tem uma série de... Até o cara que vende pipoca no Beira-Rio vai se valorizar e vai vender mais pipoca com a Libertadores América. E eu estou falando da loja do Internacional, do restaurante, da Arena. Todo o entorno ganha. O Grêmio, lamentavelmente, a sua área de comunicação tem ido muito mal. Veja que, sem entrar no negócio, a Arena, que o Rec aborda até porque se tornou um especialista e estudou o tema, mas eu digo, o Grêmio foi o único clube que conseguiu construir uma Arena e aí, quando o torcedor estava... Passou três anos, se pegava o ônibus, saía do Estádio Olímpico ali, ia uma comitiva, ia lá ver a obra. O presidente é o dono esperando com capacete. Não, 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 eu não vou politizar o ato, eu não estou aqui para falar de política, eu estou aqui para falar de Grêmio. Se pegava o ônibus, ia lá, se via a obra, se via a obra, subia o torcedor. Quando a obra ficou pronta, o torcedor foi ter, foi chegar ao orgasmo, e a palavra pode para o horário, o orgasmo pode, né? Se não, não, o senhor não é dono dessa área. A Arena não é do Grêmio. Agora o torcedor está numa euforia, porque está na Libertadores da América, e o Internacional, se Deus quiser, não vai estar. O torcedor do Grêmio está numa euforia, eu chego e digo assim, ah, mas a Libertadores é uma porcaria, ela dá para... O Grêmio precisa melhorar a sua comunicação, senhores, precisa melhorar a sua comunicação. O torcedor fica difícil. Mas pode reclamar, tu pode, fez uma brincadeira com o Sandro e com outros. Não, mas brincadeira com o Carinha, ele só, porque tem essa liberdade. Ali na frente essa conta pode chegar, hein? O Grêmio perdeu as duas para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, e do Internacional colocou cinco. Perder o outro Grêmio não é verdade, mas só colocou cinco. Bem lembrado. O São Paulo talvez seja mais difícil para o Grêmio do que o Internacional. Então não é essa secada aí, hein, senhor Davi? Bem lembrado, bem lembrado. Daqui a pouco é mais fácil pegar o Inter, né? Mas pode nem cruzar. Mas pode nem cruzar. É, pode não. Depende da sorte, sabe que Libertadores da América se escapar de River, de Boca e desse Santa Fe aí, que está enchendo o saco há horas, já é um bom caminho. Eu acho que com o grupo que o Grêmio tem hoje, hoje, sem nenhum reforço, com o LDU, com o Santa Fe, com o Racing, vai ser um parto. Vai ser um parto contra qualquer... Mas para os dois lados. É aqui. Para eles também é um parto. O Internacional para passar pelo Santa Fe foi um parto. Foi. Perdeu o jogo lá por um a zero, um gol, uns 45 e meio. Foi um milagre. Foi um milagre. Daqui. O Internacional correu feito bicho até o último minuto. Da Alessandro correndo, o Rafael Moura. O Bruxo, o Rafael Moura, o Bruxo do Luciano Davi. Posso elogiar o presidente Romildo, que disse que eu estou sempre brigando com o... O Rec é quem mais elogia aqui. Posso elogiar o presidente Romildo? Já tem gente que diz que eu tenho carteira assinada. Eu ouvi a entrevista do presidente Romildo dizendo que o Grêmio precisa de cinco jogadores. E eu quero imprimir o que ele disse e quero assinar embaixo. Especialmente pelas posições que ele indicou. Que são exatamente a que a nós, imodestamente, falamos, inclusive, já nessa bancada. Vai precisar mais, hein? O Herásio, o Grêmio já dispensou. O Galhardo, o Grêmio não consegue contratar. Vai precisar mais de cinco. Galhardo, eu saludo. Rec, deixa eu explicar. Lógico que tu vai precisar de dez, doze jogadores. Não é precisar só de cinco jogadores. O que eu estou dizendo é que ele detectou a importância para cinco jogadores na titularidade. Agora, lógico, o Grêmio vai trocar. Vão sair dez, doze e chegarão dez, quinze. Não é disso. Ele iluminou cinco jogadores. Eu repito. Um lateral direito, um zagueiro, um meia adiantado. Gostei da observação dele. E dois atacantes. Significa que estão vendo a parte esportiva do Grêmio. Ou seja, o Grêmio precisa da espinha dorsal toda. É que muda o cenário, né? É, o Grêmio, a gente chegou à conclusão aqui. O Grêmio chegou mais longe do que se esperava por conta do trabalho do Roger de tirar o melhor de algumas peças. Agora, numa competição que eu até discuti aqui semana passada, o Corinthians foi eliminado. O Tigres não venceu do River, que teve muito mais espírito do que bola. A Libertadores tem algumas idiosincrasias, algumas variáveis que não são exatamente... É uma competição traiçoeira. Exato, numa competição de pontos corridos. Então, não significa, mas tem que investir. É como o Augusto disse, é mais fácil tu chegar perto se tu investir do que não. Ela é traiçoeira, Alexandre Davi, mas eu fiquei sabendo outro dia dessa informação, o João Batista me falou, eu não sabia porque eu estava de férias quando o Internacional jogou a fase semifinal da Libertadores, estava fora do país e não acompanha isso como deveria. Eu fiquei sabendo que... Então, ela é traiçoeira, ela é perigosa. Mas tem algumas coisas que são lógicas. Por exemplo, o Internacional viajou quando foi para o México, toda segunda-feira, e chegou lá passando três horas da madrugada de terça-feira. Aí, dormiu até meio-dia uma hora, treinou na terça-feira da tarde e quarta-feira o jogo. Olha, tu veio de uma temporada desgastante, de um processo de 15 dias de desmobilização que nós, na imprensa, dissemos e que um dos jogadores do Internacional teve coragem para dizer que é o argentino Isano Lopes. Está desmobilizado, estão focados em novo fardamento, estão focados em proposta e em venda de jogadores. Para que viajar? Vai fazer economia diária de hotel, viajar na segunda-feira e chegar um dia antes, 40 horas. Eu fiz a conta. O Inter chegou antes de um jogo decisivo, numa cidade com temperatura 35 graus e umidade do ar que estava 98%, 40 horas antes do jogo. E o avião é afetado? É afetado. Pior ainda, né? Provenimento de iniciante. Mas eu falei no dia. Não é tão... É traiçoeira? Mas tem lógica. Não, mas eu falo... Davi, já não é mais o velho do Alessandro. Vinha de lesão, viajando em cima da hora. Pelo amor de Deus. Mas vamos jogar só nele a conta. Então, o Internacional tem uma série de jogadores... Não, não, não é nele. Que já tem um... Não, é o contrário. Tinha que tê-lo protegido. Claro. Ele tinha que ter ido para lá antes. Sábado e um domingo. Ele é o craque do time. Ele ia balizar onde é que o Inter ia chegar. O jogo era no inverno, em Porto Alegre, a temperatura do inverno. E lá estava 35 graus. Tem esta adaptação. Eu não sou preparador físico para entender um centímetro disso, gente. Vai no sábado e no domingo. O último jogo não foi contra o Goiás? Foi, né? E o Inter não colocou a baba? Desculpem, Andleta. Não colocou o time reserva? Porque às vezes o cara fala... Vai no sábado, vai no domingo de manhã. Colocou e perdemos aquele jogo. Não ganhou 2x1. O Renan tomou 2x1. Ah, é verdade. O time do Grêmio foi além da expectativa inicial nesta temporada. Mesmo desacreditado, garantiu vaga na Libertadores. E em determinado momento, chegou a sonhar com o título brasileiro. A temporada apresentou resultados muito melhores do que o esperado. Conquistas não aconteceram, é verdade? A reestruturação financeira do clube fez a torcida ficar pessimista no início do ano. Este ano foi o ano que, podemos dizer, nos seus comuns que havia, o Grêmio manteve a aura da imortalidade. Somos o clube que, na verdade, conseguiu consolidar, mais uma vez, sua aura de vitórias. Não tivemos campeonatos, não tivemos títulos, estamos atrás deles, mas sobrevivemos. E bem... Mas por que os títulos não vieram? O Grêmio errou? Bem, é possível elencar algumas possibilidades. Um dos desafios que o Grêmio teve que enfrentar em 2015 pode ser identificado analisando o que o clube quer para 2016. Se o tricolor busca atacantes, significa que alguma coisa deixou a desejar. O homem gol, aquele cara que empilha gols em qualquer circunstância. O Grêmio não teve nesse ano. Brian Rodrigues não aprovou. E apesar das chances, Bobô segue como reserva. Isso também significa que faltou peças de reposição comparado ao Corinthians, que ficou com o título de campeão brasileiro. A falta de dinheiro também é responsável. Afinal, foi a causa do pessimismo do começo da temporada. Talvez tenha faltado um pouco mais de capacidade de investimento. Talvez tenha faltado algumas alternativas. Talvez tenha faltado um pouco de sorte. E nós fechamos o ano com essa lacuna ainda do título. Por outro lado, já dá para pensar no futuro. Mesmo sem títulos, as supostas falhas desse ano podem servir de aprendizado. Foi uma preparação. Nas vitórias, nas derrotas, em tudo. Acho que a gente aprendeu muito. Posso dizer que a gente plantou muita coisa. E o ano que vem o foco tem que vir mais forte. Porque eu creio que vai chegar a hora da gente colher também. A Libertadores da América é o fator que mais motiva os dirigentes. E além disso, Roger será o comandante desde a pré-temporada. Com um projeto de futebol para dois anos. Com um treinador que, sem dúvida alguma, vai ser a grande revelação desse campeonato. Para nós é uma realidade. Com a possibilidade de buscar algumas alternativas, que é o que todo mundo deseja. A manutenção de um grupo. E buscar alternativas para que esse grupo seja qualificado. E a partir daí, com a consolidação desse projeto, desse trabalho. Fazer com que nós cheguemos ao que está faltando, que é a conquista do título. Eu vi o Rogério Brown falando... Rogério Brown? Estou confundindo o Rui Costa com o Rogério Brown. Nada a ver um com o outro. O Rogério Brown é empresário. O Rui Costa é executivo, que é imunerado de futebol do Grêmio. E o Rogério... Perdão. O Rui Costa falando. E vejo que o Grêmio, às vezes, dá sinais de que está um pouco acomodado com essa vaga. E eu acho que o Grêmio tem que ter essa missão também, Rússia. Eu sei que o presidente Romildo entrou com o discurso de transformar o Grêmio no maior clube brasileiro, sul-americano, mundial, e que isso é um trabalho de longo prazo. Entendo isso. Mas o Grêmio não pode achar porque o ano do Internacional... E eu acho que isso engana muito. Como o ano do Grêmio parece que passou a ser maravilhoso, na medida que o Internacional afundou na Libertadores. E aí o Grêmio, que tinha como seu pilar de plataforma ganhar o campeonato gaúcho, não lembra disso. Que teve uma Copa do Brasil com grandes possibilidades de, pelo menos, chegar e enfrentar o Palmeiras na fase semifinal. E bastou um Fluminense da Vida, que é um time mediano, que é sinônimo de medíocre, para alijá-lo da competição. E está contente, está satisfeito. E aí eu acho que é uma posição digna com o terceiro lugar ou o segundo do Brasileirão. Grêmio pode mais. Eu fecho muito contigo. É por isso que eu quero linkar com o meu comentário anterior, quando eu saldei o presidente Romildo, quando ele indicou que precisava de contratações, que ele, ao declarar isso num time que acaba em terceiro lugar, o Brasileirão, declara que está vendo o que está acontecendo. O que, na verdade, a gente, como torcedor, gostaria mais, era haver, vamos dizer assim, capacidade de indignação, porque essa frase também caiu no desuso. Todo mundo fala, tem que mostrar indignação. Mas, na verdade, seria isso. O Grêmio é muito grande, senhores. Eu, esses dias, me perguntaram, e eu vou trazer para tornar público, que me perguntaram, pediram uma nota num programa para a gestão Romildo. Uma nota 7. Dei uma nota 7, porque eu achei que era uma nota boa. Eu fui xingado, secadora, porque tu perdeu, tu estava na chapa, tu perdeu. Eu disse, mas, senhores, eu sou do tempo que o Cacalo ganhou uma Copa do Brasil, e até hoje todo mundo diz que foi um mau presidente. Eu sou acostumado com vitória, eu sou de uma geração que ganhava. O presidente tem que ganhar. Então, reconheço, reconheço, reconheço. Não, pelo esforço, pelo esforço de tentar conter as finanças como o REC faz, como tentar reorganizar o clube, né? É a primeira mão de gestão. Eu dei 7 sem nada. Mas, recebi crítica, mas, olha, esta nova geração é que está se acostumando muito fácil a isso. Eu vou dar uma nota que o Grêmio vai gostar. Nota 5. Ele vai gostar, é uma nota que tem a ver um número aí. É um número que arredonda a vida do Grêmio esse ano. Nota 5. Eu daria 8,5. Deixa eu perguntar para o Rocho. Tu esperavas conquistar algum título esse ano? Bem, eu quero te dizer que eu sempre separo as minhas manifestações e, às vezes, eu friso aqui. Uma coisa está falando o ex-diretor, com alguma experiência, e outra coisa está falando o torcedor. Então, como torcedor, sempre que eu renovo a minha cadeira lá o ano inteiro, o ano que eu levo meus filhos ao jogo, vai meu neto ao jogo lá, e de cara todo fardado. Aqui já tem neto, Rocho. Começou cedo as antigüedades. Não me impediram. Meus filhos não me impediram, foram fazendo netos. Começou cedo as antigüedades. Mas ninguém me impediu. Foram fazendo netos aí, e eu sou avô. Netos. Ainda bem, Raul. Estamos continuando a trajetória do voo. É, do voo. O que eu quero dizer assim é que a gente, uma coisa é tu acredita, aquele sonho de torcedor. Sonho. A outra coisa, lógico, o futebol é sonho. Mas o Chico, o Pátio Gaúcho estava no alcance do Grêmio. O futebol é sonho. Está bem. Agora, realmente, na leitura, na leitura, Tato, na leitura dos fatos, na leitura do que acontecia no departamento de futebol, veja bem, eu me desliguei há dois, três anos do grupo que hoje comanda o Grêmio, exatamente porque eu fui lá manifestar minha irresignação com o comando de futebol no Grêmio. Eu fui lá, eu me posicionei. Agora, Rúcio, para ficar do teu lado, até na tua tese, o Grêmio poderia ter sido campeão da Copa do Brasil? Não está proibido de ser campeão? O Flamengo, com o Jaime de Almeida, foi campeão? Sim, 2013. Com o Brocador de centroavante? Eu acho o campeonato mais... O Palmeiras foi campeão? Luiz Antônio, eu vou te ajudar, que você estava me ajudando. O Palmeiras foi campeão, senhores. Se o Palmeiras foi, por que o Grêmio não poderia ter sido? O Palmeiras não teve uma temporada com o Vicente, né? E foi campeão. Eu acho que o Grêmio poderia, pelo menos, disputar o título na Copa do Brasil. E o Inter podia ter disputado, porque o jogo contra o Palmeiras... É que o que atenua, realmente, é a campanha do Brasileiro. Se o Grêmio atravessasse mais um ano, mesmo com todas as ressalvas que a gente faz aqui, mas sem conquistar nada, e fosse lá quinto, sexto, décimo, sei lá, no Brasileiro, eu estaria mais preocupado. O que atenua, realmente, não só a campanha, né? Porque a gente está falando do resultado. É um recomeço, está certo? Mas tem uma campanha consolidada, regular. A gente está vendo aí mais de jogo contra o Corinthians, por exemplo. Termina com o time. Foi de frente, o Renato Augusto disse que foi a equipe mais difícil de se enfrentar no Brasileirão. Era um jogo de xadrez, porque o Tite e o Roger pensam muito igual ao futebol, um é discípulo do outro. Então, o Grêmio se estruturou como time, como equipe, e está fazendo isso como clube também. É o que atenua esse ano em Grêmio. Tem um resultado fora da curva, que é o 5x0, que para nós, localmente, vale muito. Então, eu também acho que entra na conta do Grêmio favoravelmente, como eu acho que entra na conta do presidente Pífero negativamente, o resultado 5x0, que é um resultado extraordinário. A gente tem que jogar isso na conta da gestão Bolzã. Mas a minha nota, eu acho que é 5. Eu acho que, assim como eu dou 2,5, 3 para a gestão Pífero, 5 para a gestão Bolzã. Enquanto o Grêmio não foi... Me diz uma coisa, Reck, por que terminaram com essa questão dos clássicos na última rodada aí? Por causa da violência. Não tem como dar segurança no país inteiro. Olha aqui, ó... Tem várias rodadas limitadas. Aqui tem a ver com o Havaí e Figueiredo. A rivalidade produz ódio. Não é possível, Reck. A vontade de massacrar o adversário, de tirar o adversário, produz ódio. Não vai ter mais final de campeonato, né? O pior é tu participares. Oito meses de um campeonato começa em abril e termina dia 2. Agora vai terminar dia 5 de dezembro. Tentando uma vaga ou um título. E na última rodada, o teu adversário entregar um jogo, que é o que vai acontecer nesse domingo com o Fluminense e Figueiredo. Eu não sei se o Fluminense entrega para prejudicar o Vasco. Eu acho que no Fluminense vai fazer isso. Para prejudicar o Vasco. Para derrubar o Vasco. Eu sei. O empate não serve para o Figueiredo. O Figueiredo tem que ganhar do Fluminense. Ele pode servir, né? O quê? O empate. Pode se o Havaí só empatar com o... Corinthians. Não. Se o Havaí perder para o Corinthians. Jogadores estão sofrendo ameaça lá no Fluminense, né? Eles estão sofrendo ameaça da torcida do Fluminense. O Beneguete recupera uma informação extremamente... É o Robertson. O Beneguete recupera uma informação extremamente importante. Por que se tiraram essas competições? Porque provoca... Não, foi o Luciano que levantou. Provoca um desnível. Foi o Luciano que levantou. É, né? Foi o Luciano. Provoca um desnível no campeonato. É evidente, né? Vamos pegar o caso do Internacional aqui. Porque o Goiás fez uma vitória até atípica no penúltimo jogo. Porque senão estaria jogando amistoso provavelmente com seus juniores agora nesse último jogo, né? Contra o... Se fosse um clássico nunca seria amistoso. Não, e o Davi está imaginando o seguinte. Grenal agora, tá? E o São Paulo ter que enfrentar um Corinthians, um Santos, um Palmeiras. Sempre vai valer. Sempre vai valer. Não o Goiás. Já quase debatado no Serra Dourada, entendeu? Exatamente. Teve aquela vez, eu acho até desse negócio da briga que está falando da rivalidade. Pô, teve um jogo que quase pegou fogo uma vez. Um jogo final de brasileiro. Flamengo e Grêmio no Maracanã. Que foi um negócio assim, jogadores do Rio chegando a mil no Flamengo, quase quebraram a perna de alguns flamenguistas. O negócio foi horroroso aqui naquele jogo. Teve uma meninada do meu tricolor que estava muito excitada com o jogo. Tem que ser acalmada. Mas tu sabe da história, hein? Estavam muito no clima do jogo. Tivei que explicar melhor pra eles. Vocês não sabem entender. Tu sabe da história? Luiz Onofre Meira chegou no vestido. Vocês querem me ferrar? Disse um outro palavrão. Mas é. Vocês querem me ferrar? Vocês estão loucos? Vocês vão ganhar do Flamengo? Meira fez isso? É. 2009, né? O Rec que assine o que ele está dizendo. Eu duvido que o Meira pudesse fazer isso. Eu duvido que o Meira pudesse fazer isso. João Batista. Perdão, Fernando Santos. João Batista. Eu quero falar agora sobre um assunto que eu abordei na entrevista coletiva ontem com o Marcelo Oliveira, Merenguete. Porque é algo recorrente, eu fiquei sabendo, entre os próprios jogadores do Grêmio, o Marcelo Oliveira, ele confirma. O Tricolor, ele ainda não tem alguns jogadores do espírito da Libertadores. E precisa ou contratar, ou na visão do Marcelo Oliveira, alguns atletas que não têm esse perfil por serem jovens ou por não ter mesmo essa virtude, terão que incorporar no próximo ano. Tá aí o Marcelo Oliveira, capitão atualmente do Grêmio, falando sobre isso. A partir do momento que a gente vai estar entrando numa Libertadores, mesmo que não chegue ninguém, um exemplo. Quem tá aqui vai ter que entrar no espírito da Libertadores. Libertadores é jogo pegado, é jogo que o juiz deixa jogar mesmo, não é qualquer falta que ele vai marcar. A questão de chegar no juiz, de ter a cobrança, todo mundo tem que ter esse espírito aí. E com certeza na Libertadores tem que ser muito diferente, é um campeonato que não se compara aí a outro, em questão de pegada, em questão de experiência, tem que ter também. Mas eu creio que os jovens também que estão aí vão entrar nesse espírito, vão entender. O Roger também vai passar tudo que tiver que ser passado para os mais jovens e a gente que tem um pouquinho mais de experiência ali vai estar ajudando também. E chegando mais jogador também é a Bote. A gente sabe que o ano vai ser mais um ano de muita disputa, um ano de muita exigência. Então, quanto mais jogadores, melhor. E quem ganha com isso é o Grêmio. É um jogador experiente, o Marcelo Rocha. Ele tem uma experiência e o que ele tá falando é pertinente, eu acho. Tem que ter um espírito diferenciado de competições nacionais. É, eu quero só fazer uma distinção, porque ela é técnica, entre experiência e condição anímica. Experiência é porque você já ter vivido jogos importantes, você não se sentir tanto jogo. Mas jogador que não tem, que não tem a reação, que não cresce com a partida, ele pode jogar dez libertadores que ele não entra no espírito. Então, é um item na contratação, sim, no checklist, aquele que eu apregou o tanto, já falamos aqui, né? No checklist que tu faz, é olhar, sim, olhar o histórico do jogador, nas equipes que ele jogava, quando o time dele tá perdendo, como é que ele se porta. Não quando tá ganhando, porque aí todos jogam. Se tu citasse o Palmeiras, que venceu o título da Copa do Brasil, foi muito por isso, né? O Santos, que jogava um brilhante futebol, tem uma meninada, alguns até com uma certa experiência, mas nem se compara com o tamanho de Zé Roberto, Robinho, Rafael Marques, o Fernando Pras, jogadores cascudos. E foi assim que o Palmeiras ganhou, né? E tá faltando pro Grêmio esse jogador pra Libertadores ano que vem, né? Quem? Tá faltando esse jogador sanguíneo pro Grêmio. O cascudo, o sanguíneo, o experiente, que assuma a responsabilidade, com certeza. Eu, na década de 80 e 90, eu sentia muita falta disso no Internacional, e o Grêmio sempre tinha isso de sobra, né? Agora se inverteu, né? Com a vinda do D'Alessandro, com a presença do D'Alessandro dentro do vestiário do Internacional, e se inverteu. E não se tem um, desculpa, Lucas Barrios, que foi decisivo na final, que tem cancha, né? Que bola que ele enfiou, que bola que ele enfiou pro... Gabriel Jesus. Mas não, não foi pro Gabriel, no primeiro, no 1x0. No meio, é que veio de trás pro Robinho, que coisa extraordinária. Mas o Palmeiras acabou sendo campeão, porque mudaram o regulamento, o Santos seria campeão. Como assim, mudar o regulamento? Quer dizer, o jogo, o atraso... O saldo qualificado? O saldo qualificado? Daria 2x2. Mas há muito tempo não tem saldo qualificado. Não, não, na final não tem mais. Há muito tempo. Na final não tem mais. Há muito tempo, não. Não, não, não. É desse ano. O que eu acho absurdo é jogar... A Libertadores não tem já há alguns anos também. Eu acho absurdo é jogar a competição toda no critério e na final muda. Ou o critério é bom ou é ruim. Se ele é bom, ele tem que ir até a final. Então, se ele é ruim, não vale pra nenhuma fase. Eu não consigo entender isso. É uma falta de... É mais ou menos como assim, bom, a partir de agora, na final, o escanteio é meio gol. O que é isso? Que bagunça é essa? Mudou a regra. Que bagunça é essa que gol fora vale 2 só até a semifinal. Por que que na semifinal é bom um gol valer 2 e na final não? Qual é o critério? Eu não tô nem discutindo se isso é contra a Inter, contra a Grêmio, a favor do São Paulo. Não é isso. É como o conceito. Tem que ser o mesmo regulamento, do começo, ao fim. Não tem justificativa. Transita, transitou no último jogo lá do Grêmio, algumas especulações em relação ao nome, se falou de novo no Alan Ruiz. Alan Ruiz é um exemplo muito parecido do que nós comentamos aqui. Veja que ele fez aquele Grenal, ele em 15, 20 minutos tumultuou, desestabilizou. 12, né? Ele entrou, desestabilizou, a equipe torcional desestabilizou, o D'Alessandro foi um personagem do Grenal. Seguiram-se mais quatro, cinco rodadas, ele praticamente não foi usado e o Grêmio dispensou o jogador. Essa leitura, que eu acho que tem que ser mais... E agora se especula a volta dele, então. Olhar um pouquinho, porque às vezes vai além um pouquinho da bola, né? Um pouquinho que a personalidade que o jogador agrega para uma equipe em termos de conjunto. E o Daniel Oliveira me informou antes do programa que o Grêmio vai falar uma nova investida no argentino Lê, Zela Rayan. Tem uma proposta agora de cinco, o Grêmio teria oferecido quatro milhões de dólares através de um investidor e tem uma proposta agora do Tigres, né? Tigres. De cinco milhões. Aí o Tigres, eu acho, outro tamanho de clube em relação ao que se falava do Tijuana. Sim. O João tem também essa informação. Diga aí, João. Zela Rayan. O vice-presidente do Belgrano conversou ontem à noite conosco aqui na Rádio Bandeirantes e ele falou o seguinte, Mereguete. A primeira proposta foi de três milhões de dólares e nós rejeitamos. Já temos uma proposta desse clube mexicano de cinco milhões. As diferenças são muito grandes, porque o Grêmio quer parcelar este valor. E a equipe lá, mexicana, está pagando à vista, no débito. Vai chegar lá, meter o cartão e pagar na mesma hora. Então, é muito complicado ter este jogador no momento. O Grêmio segue tentando, como você disse, agora aumentou um pouco a proposta, mas ainda é muito distante do que oferecem os mexicanos. O detalhe, esse vice-presidente falou maravilhas desse jogador, que é baixo, 1,71m. É destro, mas bate bem com a perna direita. Habilidoso e chegou a compará-lo... Perdão, é destro, mas bate bem com a esquerda. Chegou a compará-lo com o D'Alessandro, Meneguete. Agora, se ele tem o tamanho do D'Alessandro... Isso é ruim para ele, viu? Se ele tem a comparação, acho que não é o momento de comparar. Deixa chegar, desembarcar e jogar. Se ele tem o tamanho do D'Alessandro, se ele joga essa bola tão redonda, o Grêmio tinha que fazer o que fez com o Vargas. Viaja quieto, o senhor Rui Costa vai lá, contrata o jogador e depois... Quando o Rogério Brown vai lá resolver isso, vai lá e contrata o jogador de uma vez. Pois é, olha só, acho que estão falando aqui em 5 milhões de euros. Alguém que represente. Dólares. Dólares. Quase 20 milhões de reais. Quase 20 milhões de reais. 20 milhões de reais, telespectador, é nada mais nada menos que dois meses de receita de um clube do tamanho do Internacional e do Grêmio. É o Grêmio está diminuindo. É isso que eu estou falando sobre Libertadores. Esse é o grande problema da Libertadores, entendeu? Não tem como buscar um jogador... Vai me dizer que é ruim agora jogar Libertadores também. Não, querido, não é que seja ruim. Não é ruim. A coisa que eu mais quero é jogar uma Libertadores, entendeu? Mas esse investimento é caro para o clube. Ele não consegue pagar esse investimento. Eu, como falei, nesse ano que o Inter jogou, não tem problema nenhum. Eu acho que tem que priorizar a Libertadores da América, tem que jogar as ganhas a Libertadores da América, mas não pode ser a última coisa, a última bolachinha do pacote. Intervalo e já voltamos com os donos da bola aqui na noite. Bem que a Esquim poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? É só um. Bati! Vamos para a festa, rapaz. Acorda para a vida. Esquim. Gostosa. Tá de cara nova. E tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Ganhar o Prêmio Press é como coroar um ano inteiro de trabalho, de compromisso com a cidadania na tela da Band. Se eu cheguei até aqui com três Prêmios Press em um intervalo de cinco anos, é porque é fruto de um trabalho. E esse trabalho precisa continuar sendo bem feito. Ao mesmo tempo que eu tô super feliz, só reforça o meu compromisso de mais foco, mais suor, fazer mais e melhor. Um trabalho de equipe e que hoje foi muito bem premiado aqui no Prêmio Press. Dezembro é sempre uma correria. E para não cansar, garanta logo o seu carro no Trilegal. E nós vamos comemorar e bem, viu? Porque isso aí é uma coisa que todo mundo quer ganhar. Agora, com o Trilegal, eu vou conseguir finalizar a minha casa. E no Corre, Corre dessa semana, o Trilegal vai ter... 20 mil em dinheiro. Um Fiat Palio. E essa sensacional caminhonete IX35. Trilegal. Sua vida. Muito mais... Trilegal. Olá, campeões no Banho de Motores deste sábado. Vamos falar das promoções de automóveis nas concessionárias gaúchas. Também vamos conhecer uma oficina comandada por mulheres. E aí anda. A nova geração do Peugeot 408. Tudo isso e muito mais aqui no Banho de Motores Sábado, 9h30 da manhã. Oferecimento. Sbar de cara. Sua escolha Fiat. Feliz Páscoa de Natal. Dili Sun Motors. Compre no Natal e pague só na Páscoa. Na Dili Sun Motors. Ipiranga 7090. Cinco Divi Fenabravi. Entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul. Ford Focus Fastback. Um carro para quem gosta de carro. Golf. Não é só um carro. É o Golf. Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br. Chegou a nova linha Fiat Adventure X-Trim. E Savar Auto. Para quem prefere o melhor. Diego Aguirre foi apresentado ontem no Atlético Mineiro como novo técnico para 2016. E na coletiva falou sobre as críticas que o seu trabalho recebeu aqui em Porto Alegre. Tem que aceitar críticas, mas quando o Inter foi semifinalista da Libertadores, todo mundo falava que o Inter era o melhor time do Brasil. E aí não tinha críticas. Ou quando ganhamos de Grêmio as finais, ninguém falava nada nem da preparação física e falavam muito bem da nossa metodologia de trabalho. Davi e Rússio, o Aguirre é bom treinador? O problema do Aguirre foi a expressão rodízio. Que é a coisa mais natural de acontecer num clube de futebol. Mas não foi ele que usou essa expressão? Não, não importa quem foi. No vocabulário espanhol não existe rodízio. Mas querido, não importa quem foi. Não importa quem foi. O que importa é que a imprensa inteira e os torcedores e os clubes de futebol passaram o ano inteiro cobrando essa questão do rodízio. É ou não é? Eu não vejo ele como um mau treinador. Acho que ele vai fazer um bom trabalho. O problema do grupo do Aguirre estava na preparação física. Eu não acho ele um mau treinador. Acho a ideia do rodízio, ela é plausível. Só acho que uma coisa é ter rodízio e outra coisa é tu errar. O Internacional deixou o Valdívio e o Vitinho em diversos jogos importantíssimos no banco e eu jamais cometeria essa heresia. Ou se o diretor deixaria o meu técnico cometer essa heresia. Chico, qual é a informação que você quer dar para nós? Não, o D'Alessandro hoje pela manhã esteve na Restinga, comunidade aqui de Porto Alegre, visitando a última das instituições na qual ele tem visitado aí, que serão assistenciadas aí com a verba, com a renda do lance de crack, o jogo que ele vai promover aqui com grandes estrelas sul-americanas no dia 27 de dezembro. E esse foi o Centro de Proteção da Infância e Juventude. O D'Alessandro esteve lá, conversou com a imprensa e nos falou a respeito. A gente não vai abraçar o mundo, mas nós queremos que a nossa ajuda possa contribuir para que possa melhorar dia a dia as crianças, que possam ter mais uma refeição, que possam ter uma sala melhor, que possam ter atividades o dia todo, campo de futebol. A gente vai ajudando, eu acho que o lance de crack começou o ano passado, esse ano conseguimos fazer novamente e a gente fica muito feliz. Muito bem, D'Alessandro, esse jogo é dirigente, vai ser jogador e vai ser juiz também, muito provavelmente. Amanhã tem Band Motores aqui na Band. Olá, campeões dos donos da bola, com esse Band Motores deste sábado, vamos conhecer a nova geração do Peugeot 408 que desembarca no Brasil. Também vamos ver as promoções de final de ano das concessionárias gaúchas e ainda uma oficina comandada por mulheres. Tudo isso, Band Motores, sábado, 9 de outubro da manhã. Band Motores, oferecimento Chevrolet. As melhores ofertas você encontra em ofertaschevrolet.com.br A partir de 5 de dezembro, suas manhãs de sábado passam aqui na Band. E começa cedinho, viu? Às 7h30 da manhã, com as principais notícias do mundo do agronegócio, com Lise Mara Prates no Agroband. Às 8h30, Lúcia Matos traz todas as informações do mercado imobiliário, dicas de decoração, design, é o Imóvel Class TV. Você que está em busca de uma vaga no setor público, o programa certo é concurso público, claro. Dicas importantes, sempre às 9h. Logo após, às 9h30, é hora de acelerar lançamentos, novidades, tudo sobre o universo dos automóveis, com César Bresolim no Band Motores. Às 10h, vem ele, Luiz Carlos Reque, e a imagem do futebol no preliminar. Quando o relógio bater 10h30 e a fome chegar, banquete neles, receitas, histórias, novos sabores. Seis chefes apresentam experiências pra lá de gastronômicas. E às 11h, Elzinha aqui e muitos convidados. Vamos agitar o seu sábado com música, moda, dicas para os pets, decoração, tem estudo. Onde? Aqui, no programa da Regina. Espero vocês. Não esquece, a partir do dia 5 de dezembro. Planejamento. Essa é a receita pro futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham pra cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco pra cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Pra vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos. Inclusive dos pais. Faça a sua parte. Matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site pra conhecer o Plano Nacional de Educação. Ah, e se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental pra manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Atenção! Neste final de semana, as concessionárias de veículos estarão abertas também no domingo. Consulte as concessionárias da sua cidade. Acesse 5div-rs.com.br Os Donos da Bola. Oferecimento Skin. Gostosa e refrescante do jeito que o povo gosta. Vai, João. Meneghete, o julgamento dos dois jogadores do Internacional que estava colocado como o primeiro da pauta foi transferido para o último. Como é o mais complexo, o STJD vai fazer todas as outras pautas do momento e lá pro final da tarde é que teremos novidades a este respeito. Duas últimas. O Inter tá acontecendo neste momento uma palestra de um olheiro do Barcelona nas categorias de base do clube. É uma tentativa de melhorar o CT de Alvorada. E, eu falei de dois reforços contratados, Fernando Bob, muito elogiado pelo Guto Ferreira ontem na Rádio Bandeirantes e pelo Josimar Esinter, pra mim agora há pouco, e Fabinho do Figueirense. Ambos virão em janeiro. Rec, preliminar amanhã, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã com o João Carlos, pai dos gêmeos. Vamos recontar essa história. Lateral direito, campeão invicto em 79, com a Internazional. É, ele não jogou contra o Cruzeiro em 79, que se não me engano lá quem jogou foi o Valdir. Isso, Valdir. É. Isso aí, Valdir. Não, ele jogou... Mas eu não me lembro. 79, né? O Valdir é 75, 76, senhores. Mas 79... O Valdir é o famoso Valdir do Balão. O João Carlos era titular. 75, 76. Rússio e Davi, muito obrigado pela presença. Estamos em cima da hora. Ótimo final de semana. Voltaremos segunda, ao meio de 30, aqui na Band. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite, informação com credibilidade. De olho na notícia. Jornal da Band. Oi, vamos brincar? Quem piscar primeiro, perde. Um, dois, três e já. Ó, não vale piscar. Nem virar, tá? Não feche os olhos pra gente. Faça a sua doação. Você vai sentir a melhor sensação do mundo. Kinder. Novas formas de fazer sentir. Eu sou Ana Paula, tenho 36 anos. Sou jornalista e me considero o retrato da mulher moderna. Atuo na área de comunicação e marketing de uma importante...